Olá, meu nome é Izan, eu estou convidando vocês para participarem da Capoeira do Intuitivo na Casa da Música em Abaité, todas as terças e quintas, às seis horas. Olá, meu nome é Izan, eu estou convidando vocês para participar da Capoeira do Intuitivo na Casa da Música em Abaité, todos os dias e os dias, às seis horas. Tenho uma coisa também.